Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Thiago Foguete e estamos aqui para mais uma rodada do Pauper, do Foguete Series, né? Foguete Series aí. Vamos para a nossa quarta rodada, exatamente, quarta rodada. Estamos jogando contra o Bert, tá? Mas, né? Estamos aqui pra quê? Pra fazer aquele sorteio maroto. Vou fazer aqui o sorteador de hoje, vamos ver quantas mesas temos aqui. Temos aqui 28 mesas, né? Então vai ser do 1 aqui ao 28. Vamos sortear a mesa número 3, olha, número 3. Quem saca na mesa número 3 aqui? Mesa número 3, Igão e Okabe, olha aí, o Igor foi sorteado, né? Igor e Okabe. Então vamos lá. Quem ganhar, é legal porque eles não jogaram ainda, teve vários jogos já, mas não, eles não jogaram ainda, então quem ganhar essa match aí, ó, tá bem, né? Tá na mesa 3, então possivelmente deve se classificar no top 16 e já vai valer um ticks, beleza? Então, bora para a nossa gameplay de hoje. Fala pra galera, a nossa gameplay de hoje, ela vai ser no estilo de replay, né? Eu fui gravar, eu fui jogar com o Bert e eu acabei não gravando o jogo, né? Eu estou gravando todos aqui do series, eu acabei não gravando a partida, mas eu vou mostrar aqui pra vocês em forma de replay, tá? Então vou passando aqui e vou comentando novamente aí, tá? Eu já sabia do que que ele tava jogando, então eu sabia que ele tava jogando com seu deck tradicional, né? O Project X, aí eu equipei uma mão com o Dust2Dust, eu vi que ele tinha um terreno indestrutível ali, falei, ó, de repente, de repente, já tá bom, mas aí ele fez um Duris, ele fez um Duris e eu pensei, poxa, vai tirar o Dust2Dust, né? Vai dar uma atrapalhada nele. Só que não, ele tirou um Hali, não tirou a Prismatic, falei, caramba, ele tirou o Hali, ele deve tá com... sem remoções, né? Ele deve tá com medo de um Clock, não que a nossa mão teria esse Clock, mas eu estranhei quando ele tirou o Hali. E a gente comprou outro Dust2Dust e pensei, vou ter que destruir terrenos, né? A gente bateu, ele comprou outro Duris, aí ele falou, foda-se, eu não tô nem aí pros seus Dust2Dust, ele tirou a Prismatic, porque ele fez o Jaspera, né? E o Jaspera é ruim, porque o Jaspera não vai me bloquear, né? Eu não vou conseguir ficar batendo e tal. Aí, eu comprei o que sei, né? Comprei o Battle Squid, já recapitulei, o Jaspera bloqueia, o Jaspera bloqueia, mas nós vamos partir pra cima desse Jaspera aí. É, do Bingo, ele ganhou um de vida. Aí eu pensei, cara, vou bater aqui, por que não? Bom, eu vou ter preciso pôr pressão, né? Eu sei que ele usa um Crypt Hatch de main deck, por exemplo, né? O Jaspera vai ficar me atrapalhando. Eu pensei, vou bater com tudo e tirar isso da frente o quanto antes. Preciso pôr pressão aqui. Então, eu fiz um Rally, ele já foi a 7, e pensei, tô bem. Não dá pra negar que eu não esteja bem. Ele fez dois Icar, beleza. Eu vou continuar batendo. E aí, eu comprei o Letal, né? Porque ele vai bloquear uma, vai passar um, dois, três, quatro, mais o Bolt, são 7. E eu comprei exatamente o que precisava. Os Dust aqui, a gente nem precisou fazer. Acabou só que temos o Letal nele aqui. E assim a gente acabou ganhando aí o G1. Deixa eu colocar o G2 aqui e eu já volto. Bom, estamos aqui de volta pro G2, né? Me dei aquela cortada no vídeo. Deixa eu ver aqui qual foi meu plano de side, né? Eu tirei um gato, tá? Eu não subi os Destroy Artefato porque ele só usa quatro terrenos, então eu não achei muito bacana. Eu subi os Parapeito, eu deixei as Prismatics, né? Eu subi Electric contra ele porque ele comba. E ele tem alguns bichinhos barra 1 também, então me parecia bacana o Electric. Então, a parte de removal de Artefatos, já que ele ia usar alguns, não achei relevante. Tiramos um gato e subimos os Parapeito porque ele tem Fumes no deck dele. Então, o Fumes aqui seria inútil. E o Rato, caso ele comprasse um Rato pra estourar, se a gente tivesse o Parapeito, teria que ser tipo uma mana a mais. Se a gente tivesse os dois Parapeitos, duas manas a mais. Então, foi por isso aí que eu mantive os Parapeitos contra ele. E aí, bora de Game 2, né? Essa mão aqui tava uma mão bacana. Eu tinha tudo o que eu precisava. Eu tinha uma removal, eu tinha a véia do bingo, eu tinha um draw. Já comecei aqui dando... Já comecei dando o Bolt no Jaspera. Sim, porque eu quero desenvolver meu game. Esse Jaspera me incomoda muito, muito, muito. Porque a partir do momento que eu fizer alguns passarinhos, cada vez que eu bato, eu perco um passarinho. E isso é bem ruim pra mim. Ele fez um Iriud, um Iriud, né? Pra buscar aí algum Elfo, alguma coisa. Eu comprei uma carta bacana. Já que ele fez a Relíquia, eu já aproveitei, já descartei, já comprei cartas, já refiz o gato. Ele deu um... Calma aí que aconteceu bastante coisa. Calma aí que aconteceu bastante coisa. Ele fez... Ele fez um Duris, né? Descartando uma carta minha. Descartando um Battle of the Creed. Só que a Relíquia dele tava virada. Então ele não tinha como exilar, tinha várias aqui. A Relíquia dele não tinha mana, né? No caso. E aí ele fez o Jaspera, tá? Pra bloquear minha board. E eu já aproveitei e recapitulei no meu próprio turno. E compramos um Rally. E pensei... Se eu não tomar um Fumes e eu não tomar um Rato, eu vou pra mesma estratégia. De ganhar batendo muito. Compramos um Card, comprei um Eletrik e pensei... Hum... Me parece interessante. Quer saber? Vou bater com tudo. Batemos com tudo aqui. Ele vai buscar uma criatura. Eu vou até por partes agora. Eu não fiz o Eletrik. Eu preferi fazer... Comprar uma carta. Né? Aí ele fez dois Jaspera. Falei... Bom... Eu vou ter que dar aquela brincada de Eletrik, né? Aí quando ele pagou as manas, eu falei... Nossa, vou tomar o Fumes. Não era. Então... Eu preciso juntar seis manas pra fazer o Rally e recapitular. Mas a board tá meio ruim. Pensei... Vou usar um Eletrik ou vou usar um Rally. Ele deu um Bloque, né? Dele. Eu pensei que ele fosse bloquear mais coisas. Aí o Eletrik fosse ser melhor. Porque ele não caiu nessa. Aí eu pensei... Beleza. Vou dar o Eletrik aqui. Eu levo dois bichos, né? Tudo bem que esse volta. Mas eu levo dois bichos e ele já perde essa opção de combo. Tá? E na volta eu vou fazer um Battle Squid. Sempre com aquele medo, né? De tomar um Fumes ou de tomar o Rato. A Relíquia não os atrapalhou nesse game. Foi bem tranquilo, na real. Aí comprou um Esquadrão Rato. Falei... Beleza. Eu vou mesmo partir pra cima aqui. Tô nem aí. Fiz um Rally. Agora vem o Fumes e o Fumes veio, né? Só que o Fumes veio numa hora boa. O Fumes veio numa hora boa. Por quê? A Relíquia dele tem dois alvos, mas eu vou tirar a Trabem. E eu tenho um Battle Squid com muitas manas e um Esquadrão Hawking. Então ele já deu o Fumes, levando quase nada. E eu vou povoar essa board aqui novamente. Ah, eu tirei a Trabem. O que ele fez? Fez uma disputa, né? Fez um Bojuca e levou tudo. Eu falei... Pô, chatão isso. Mas nós vamos povoar essa board. O Fumes ele já tinha feito. Quer saber? Vamos de Battle Squid. Vamos fazer cinco bichos. Cara, eu tenho cinco bichos Fly e ele não tem bloque. É isso. Ele fez um... Ele buscou um Jaspera. Pra ficar me bloqueando. Bateu um. Esse um pra gente é irrelevante, né? Não tem problema. Ele fez um Nerf pra outro Jaspera. Isso foi chato. Ele travou minha board de novo, né? Mais uma vez aí travando minha board. Aí eu pensei... Quer saber? Eu vou bater com tudo. Não, não vou bater, vou bater, não vou bater. Desistir. Desistir. Pensei, cara, se tiver... Se tiver o Fumes, que tenha. Se tiver o Fumes que tenha. Vou comprar uns passarinhos aqui. Se tiver... Se tiver, tem. Beleza. Me quebrou. Pensei, vou juntar um pouco mais. Se eu comprar o segundo Rally, é letal. Se eu não comprar o segundo Rally, aí ele estourou. Pensei, bom, tá? Em busca do Fumes. Zero na mão. Zero na mão me parece bom isso aqui, hein? Aí eu resolvi bater com tudo. Ele vai dar os bloques, né? O que a gente vai fazer? A gente vai prevenir. Então eu vou estar passando um, dois, três, quatro, cinco. E eu não tô perdendo nenhuma criatura. E ainda tô matando uma criatura dele. Pensei. É isso. Ele tem a Relíquia ali, mas... A Relíquia nesse momento é irrelevante pra gente. Eu tenho outra Prismatic, né? Fazer a Balsa e voltar uma Mana. Fazer aqui. Aqui, assim, ele tá no top deck. Bom, top deck. Se comprar o Fumes, comprou. O jogo todo eu joguei desse jeito. Se ele não comprar o Fumes, a gente ganha. Três Mana, quatro Mana. Pensei. Uf, Eve. Tá de boas. Tamo tomando três. Toma vinte ainda. Tá bem tranquilo. Aí... A gente comprou, né? Aí... Deu bom demais. Mano, é agora. É tudo nosso. Se vira aí, Jaspera. Pode bloquear o que você quiser, Jaspera. Ele deu os bloques dele. A gente deu um Rally, que já era o suficiente. E ele foi a menos seis. A gente ganhou o jogo. E finalizamos aí. 2 a 0 contra o Bert e 4 a 0 no torneio, hein? Estamos invictos ainda. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse vídeo não é tão legal quanto ele gravado ao vivo, né? Gravado assim ao mesmo tempo. Eu já sabia o que tinha acontecido aqui. Mas tentei explicar da melhor forma possível pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha pra gente. Beleza? Um beijo. E falou-se. E falou-se. Deixa euar eles. E falou-se.